Bom dia, começamos agora mais um programa Saúde Dia a Dia, pela rede Evangelizar, via satélite para todo o Brasil, são 2170 cidades, é muita coisa né? E além disso, 19 capitais, também pelas redes sociais, pela net, enfim, várias mídias e inclusive você pode pôr no aplicativo e acompanhar a gente. Hoje, o tema otorrino-laringologia, trata de doenças do ouvido, garganta, nariz, otorrino também fala das estruturas ligadas ao pescoço e a própria cabeça. E a nossa convidada de hoje é uma conceituada médica, a doutora Renata Becker, doutora Renata Becker, ela é médica graduada pela Federal, com residência em otorrino pelo HC da Federal também, fellowship em otorrino pelo Instituto Paranaense de Otorrino-Laringologia e também atua no Hospital Ipo. O Brasil hoje, só para você ter uma ideia, são 10 milhões de pessoas com problemas de surdez e isso atinge 54% dos homens e 46% das mulheres né? Quais são os fatores que levam a surdez? Bom dia, doutora Renata. Bom dia, Mário. Então assim, surdez nós classificamos basicamente em dois grandes grupos né? Surdez de origem neurosensorial e surdez de origem condutiva. O que é a sensorial? A sensorial é a mais comum que a gente vê já nos pacientes, por exemplo, idosos, que vem pela perda auditiva decorrente da idade, pelo envelhecimento das células, que a gente chama de presbiacusia. A gente tem a perda neurosensorial né? Também por um trauma acústico, então volumes muito altos. E outro tipo? E a condutiva é aquela perda que ocorre, que geralmente ela é transitória, então pode ser por uma obstrução do conduto auditivo, por exemplo, por um excesso de cerume no ouvido desse paciente, ou ainda por secreção que pode se acumular no ouvido médio, secreção essa que pode vir, por exemplo, do nariz. E pode atingir jovens, crianças. Principalmente jovens e crianças. Agora, no caso da reversão, tem como reverter isso? Na maioria dos casos, a gente tem já tratamentos, a condutiva é muito já bem estabelecida, tá? Agora, a neurosensorial depende muito da causa, tá? Se é um envelhecimento pela idade, se é um trauma acústico ou alguma condição genética. Então, daí teria que avaliar caso a caso, mas o que eu te falo é que tem tratamento. Isso é importante, né? E a prevenção também. Sempre. O que é uma obstrução nasal? Então, obstrução nasal, a gente chama, né, o nariz trancado, é como, de alguma maneira, o ar, ele não consegue entrar de maneira adequada pelas narinas e faz com que esse paciente tenha uma dificuldade de respirar. E é um problema, isso que pode levar uma asfixia, por exemplo? É, a gente fala, né? Não sei se o termo asfixia, mas uma dificuldade respiratória importante. A noite prejudica muito? Muitas vezes o paciente pensa que tá com uma falta de ar de origem pulmonar, uma coisa mais severa, imediatice, e na verdade, não tá passando o ar pelo primeiro caninho da árvore respiratória, que é o nariz. A doutora Renata Becker está conosco no programa de hoje, é o Saúde Dia a Dia pela Rede Evangelizar, todos os sábados, 11 horas da manhã. Vamos agora às ruas da cidade, o povo pergunta. Vamos lá. Doutora, sangramento nasal é perigoso? O sangramento nasal, na maior parte dos casos, é algo muito limitado e nem sempre perigoso, tá? Quais são os sinais que podem falar que esse sangramento nasal pode ser perigoso? Quando o paciente já tem um problema de saúde mais grave, como, por exemplo, pressão alta, quando ele usa anticoagulantes, ou quando ele já tem uma condição neurovascular prévia, tá? Por exemplo, uma história de derrame, né? Que a gente chama de AVC na medicina, então isso a gente tem que se preocupar. Mas a maior parte dos casos de sangramento nasal é algo benigno. Então, geralmente, ocorre devido a traumas da mucosa nasal, por ressecamento da mucosa nasal, ar-condicionado, tempo seco, mudança brusca de temperatura, né? O trauma mesmo, né? A manipulação, às vezes tem uma casquinha, alguma coisa incomodando, o paciente acaba mexendo e aí faz um pequeno trauma, mas acaba sendo um sangramento que fica por muito tempo, né? Porque toda vez que cai aquela casquinha, acaba sangrando. Eu vou sair um pouco do nariz, vou para o ouvido agora, né? Esse zumbido que dá no ouvido, é algum tipo de doença? O zumbido, a gente sempre fala que ele em si não é uma doença, ele é uma manifestação, sim, de algum tipo de doença. Na parte da otorrino, a causa mais comum do zumbido seria a perda auditiva. É um alerta, então? Uma manifestação de perda auditiva, mas a gente não pode deixar de lembrar também que problemas no resto do corpo podem ocasionar zumbido. Tem que fazer exames, né? Exame, expressão alta, diabetes, aumento de colesterol, triglicerídeo, né? Tudo isso pode ser um fator que desencadeia zumbido. Você está acompanhando pela TV Evangelizar Saúde Dia a Dia, todos os sábados, né? 11 horas da manhã, a gente tem esse compromisso. Combinado? Então vamos às ruas da cidade, porque é importante a presença da população. O que eles querem saber, o que eles querem perguntar? O povo pergunta. Doutora, é errado limpar os ouvidos com cotonetes? Excelente pergunta. O cotonete a gente acaba contraindicando porque ele dá uma falsa sensação de limpeza, né? Através da ácido flexível, né? Você acaba limpando muito superficialmente, mas você acaba empurrando mais ainda essa cera, né? Pela parte de trás ali do cotonete a gente acaba empurrando e compactando esse cerume. Então você faz o efeito inverso. Ao invés de você limpar, você está guardando essa cera mais para dentro. E isso pode acabar com algum tipo de lesão no teu ouvido ou ainda um caso de surdez transitória por excesso de cerume. É, e não diria só cotonete, mas um clips também, você ficar cutucando, pode levar à surdez, né? Ai, pelo amor... Romper o tímpano, né? Não podemos fazer isso, tá? Por favor, né? Ah, então clips, caneta, grampo, né? Nunca, né? Terapias alternativas que prometem que tiram cera aí, né? Em casa e tal. Não. Nós estamos no consultório para ajudar, tá? Então estamos lá para isso. Agora, fone de ouvido pode prejudicar também? Pode, pode prejudicar. O fone de ouvido, né? Eu falo, a gente não pode deixar como vilão, porque hoje, em tempo, né? Depois da pandemia, aprendemos a ter reuniões online, enfim, e a gente precisa, né? É uma ferramenta muito útil no dia a dia, mas temos que saber usar com sabedoria e moderação. Então a gente sempre fala o tempo do fone, né? Dando pausas adequadas e nunca passar da metade, né? Do volume do fone de ouvido. E as crianças costumam ficar jogando aqueles joguinhos também com fone de ouvido. Isso também é ruim. Péssimo, né? Então tem que ter um tempo limitado. Pode jogar? Pode jogar. Vai usar? Vai usar. É uma realidade hoje, né? Só que a gente tem que limitar o tempo e a maneira de utilização, limitar principalmente o volume. Eu lembrei agora de baile funk. Baile funk é pá, pá, aquela pancadão, né? Ó, baile comum. Você vai até hoje em show, tanto de rock, de sertanejo, é muito barulho, muito som. Isso também é prejudicial. Prejudicial, principalmente quando você tem uma pancada abrupta ao lado do seu ouvido, tá? Ah, e eu... Fica perto da caixa de som, né? Isso é uma... Fica perto da caixa de som e eu já tive casos de pacientes que vieram com perda auditiva súbita quando o amigo foi fazer uma brincadeira e bateu, né? Assim, a palma muito próxima do ouvido de maneira abrupta. Então, até isso pode acontecer. A apneia do sono, ela é uma doença grave? A apneia do sono, ela pode sim ser uma doença grave. Principalmente está relacionada a outros problemas de saúde que o paciente tem, por exemplo, uma pressão alta. A apneia, ela leva a sonolência diurna também? Digamos, a pessoa durante o dia pode sentir um sono, uma canseira? Sim, e é muito importante a gente ressaltar que quando a gente tem algum tipo de dificuldade noturna, a gente procure, né, o médico, o otorrinolaringologista. Pode ser um sinal, né? Pode ser um sinal e esse paciente, ele pode inclusive ter acidentes graves, dependendo do trabalho que ele faz, né, que ele desempenha durante o dia. Então, a gente sabe que a apneia, ela tem alguns componentes genéticos, mas muito da parte do estilo de vida do paciente também. Agora, no caso da apneia também, ela pode ser ligada à hipertensão ou não tem nada a ver? Pode, e na maior parte das vezes a gente tem uma relação muito íntima, né, com a hipertensão. E tem como prevenir isso? Tem como prevenir, né, através de um bom acompanhamento com o otorrino e o cardiologista de confiança desse paciente. Aí é multidisciplinar? Sempre. Agora, a apneia, eu quero trazer a participação da população, me parece que alguém está com uma dúvida aí. Então, vamos saber da população nas ruas da cidade e o povo pergunta. Vamos lá. Doutor, a apneia do sono pode ser hereditária? A apneia do sono, ela pode ser hereditária, tá? Ela tem uma predisposição genética, mas a gente sabe que hoje a apneia do sono, ela é multifatorial. Então, ela está muito relacionada com o estilo de vida desse paciente. Então, se é um paciente que já tem, por exemplo, uma predisposição genética e ele tem uma pressão alta ou ele tem um sobrepeso, isso daí pode ser aumentado, né, o risco pode ser aumentado. Outra, outros fatores que podem contribuir para a apneia do sono seriam alterações anatômicas desse paciente. Então, uma alteração aqui nessa região da mandíbula, né, aumento de adenoide, aumento de amígdalas. A obesidade pode estar ligada? Intimamente ligada. Aumento da base da língua também, né, principalmente pela obesidade. Então, a circunferência cervical desse paciente, né, eu falo o tamanho do pescocinho, quando o paciente deita, o peso que cai em cima, né, da via respiratória e acaba fechando essa passagem do ar. Então, tudo isso está relacionado à apneia do sono. Eu falei isso porque o Léo Jaime, né, o Léo Jaime teve esse problema, né, ele teve um problema da apneia do sono e aí acabou se complicando. E o médico falou, Léo, você tem que diminuir a alimentação regular, uma alimentação saudável para diminuir o peso. E ele conseguiu, hoje o Léo voltou a engordar de novo, né, mas ele ficou um tempão sem engordar. Os aparelhos para apneia do sono, eles funcionam? Resolvem? Sim, esses aparelhos hoje, né, popularmente conhecidos como CEPAP, BIPAP, hoje é o padrão ouro. Mas existe um TOP que chegou agora ou não são os antigos mesmo? A gente tem que avaliar caso a caso, né, então a gente normalmente faz um primeiro exame, né, que a gente chama de polisonografia para ver qual é o nível de apneia, qual é o grau de desaturação, o quanto de oxigênio cai durante a noite desse paciente. E tem que ficar com o aparelho ligado durante o sono, durante a noite? Então, quando tem indicação desse aparelho, não é só durante a noite. Se o paciente for cochilar de tarde, ele tem indicação do uso desse aparelho. E a gente sempre pede, né, que esse aparelho de pressão positiva, seja o CEPAP ou o BIPAP, dependendo do caso, dependendo da pressão de água que a gente precisa mandar para abrir essa via respiratória, seja um aparelho com umidificador, que aumenta o conforto de uso para esse paciente. Então, doutora Renata Becker, dando aí algumas dicas, né, sobre principalmente prevenção. Não adianta, a doença acontece, a doença vem, mas se você prevenir, você foge dessa doença, né, pode escapar da doença. Nós estamos com o Saúde Dia a Dia pela TV Evangelizar, todos os sábados, 11 horas da manhã. Obrigado pela grande audiência e a gente volta já. A TV Evangelizar também está no TikTok. Segue a gente por lá. Saúde Dia a Dia pela TV Evangelizar. No último bloco aí eu falei sobre limpeza de ouvido, cotonete, usar clipes, é um terror, não faça isso, né? E o que que deve fazer para limpar o ouvido? Na verdade, em casa, o que a gente recomenda é só depois do banho, secar ali com a toalha, né, e se é um paciente que já tem histórico de fazer excesso de cera, visitas regulares ao otorrino para que a gente possa fazer essa limpeza de maneira adequada. Cera de ouvido é otorrino? Cera de ouvido é otorrino. E aí, coloca ele jato d'água também, é isso? Isso, se for uma cera que ela estiver mais amolecida, a gente acaba colocando jatinho de água, né, que é a famosa lavagem de ouvido. Agora, se for uma cera que ela já estiver mais endurecida, mais compacta, a gente acaba usando um instrumento que chama cureta e faz ali uma curetagem. Então, a gente raspa... Dá para pinçar? Dá para pinçar. Então, a gente faz uma curetagem e puxa essa serinha. Agora, também nós falamos em fone de ouvido, né? Qual é o tempo? Existe um tempo, assim, que se possa usar fone de ouvido sem predicar audição? Não tem, assim, um consenso em relação ao tempo que você pode utilizar o fone. O que a gente dá como dica, né, para o paciente, primeiro, é usar o mínimo possível, né? E a partir do momento que você use, que você use sempre num volume médio, né, e que ao mesmo tempo que você use o fone de ouvido, você dê de descanso para o seu ouvido na sequência. Amidalite, pode ser grave a amidalite? A amidalite pode ser potencialmente grave, apesar de corriqueira, né, hoje uma das doenças mais comuns na parte do de otorrino, ela pode ser potencialmente grave. São duas amígdalas? Duas amígdalas. Agora, você pode inflamar uma só? Olha, é bem difícil, a gente vê normalmente o par. É o par, né? É o par. E fica no fundo da garganta, é isso? Isso, ela fica no final da garganta, né, então a hora que acaba ali a língua, a gente vê as amígdalas ali, uma de cada lado. Agora, se inflamou ou está prejudicada, pode retirar a amígdala? Pode. Então, a gente tem algumas indicações bem esclarecidas, bem estabelecidas para a remoção de amígdala, né? Então, infecções de repetição com os antibióticos, roncos, né, mau hálito devido aos cázions, né, que são... Pode ter febre também? Pode, pode ter febre. E muita dor. E muita dor. E pode, inclusive, ter abscesso. Agora, nós falamos em retirar. Pode retirar. Mas criança, digamos, menos de quatro anos, não pode retirar. É bom evitar? Na verdade, depende. A amígdala tem uma função imunológica, mas a partir do momento, né, que essa criança está tomando muito antibiótico ou então que essa criança tem uma amígdala de um tamanho grande que está atrapalhando a qualidade de sono dela porque ela ronca, não respira direito, tem despertares noturnos ou então que essa criança, ela não dorme direito, não desempenha suas atividades durante o dia ou está tendo alteração facial, como entrando, né, o céu da boca, né, indo para cima, sabendo que isso vai causar uma deformidade da face dela. Então, isso acaba se sobrepondo à função imunológica da amígdala e tem, sim, indicação. É, eu perguntei isso porque a Lívia Andrade, ela retirou as amígdalas. Tirou? Porque ela estava com muita febre e muita dor. Então, foi para isso. Nós vamos agora às ruas da cidade e o povo pergunta. Vamos lá. Doutora, a cirurgia no nariz pode alterar a voz? A cirurgia no nariz, ela pode alterar a voz, geralmente de maneira transitória, tá? Tá, então, quando a gente faz uma cirurgia no nariz, a gente está abrindo a passagem de ar, né, e passa mais ar, né, acaba mudando a vibração, né, da corda vocal, porque está entrando mais ar, nariz, garganta, corda vocal e sim pode alterar a voz desse paciente. Quais são os sintomas de uma rinite, rinite alérgica? Tá, então, se me permitir, só para a gente estabelecer, então, a gente tem dois grandes grupos de rinite, a rinite alérgica e a rinite não alérgica. São dois tipos. São dois grandes grupos, né, dentro desses grupos a gente tem suas subdivisões. Os sintomas das duas, eles são muito semelhantes, então, cloriza, espirro, nariz trancado, que a gente conversou no bloco anterior da obstrução nasal. Coceira. Coceira, que pode ser no nariz, mas pode ser também nos olhos, na garganta, céu da boca, no ouvido, tá? Ninguém pensa que o ouvido... Pega a face inteira, né? Pega tudo, então, tudo isso pode acontecer. Aí entra em crise, como é que vai aliviar a crise? Tá, então, quando a gente entra na crise, né, quando o paciente vem em crise, para mim, não tem jeito, a gente acaba fazendo medicações de controle rápido. Mas o foco, eu sempre falo para esse meu paciente, tratamos a crise, mas a gente tem que investigar qual é o seu tipo de rinite para que a gente possa fazer um tratamento preventivo adequado. A pessoa tem uma alergia, essa alergia pode virar uma rinite ou gerar uma rinite? Pode, pode sim, tá? Então, pacientes... Depende do tipo, né? Isso, mas assim, pacientes que têm a história que a gente chama de atopia, que é a história de alergia, eles podem desencadear a rinite, principalmente aqueles pacientes que a gente viu, que durante a infância tiveram algum tipo de alergia alimentar, alergia de pele, asma e depois acaba ficando com a rinite. A gente chama isso de marcha atópica. A doutora Renata Becker é especialista em várias áreas, né? Ela é otorrino e muito competente, e por isso está hoje no programa Saúde Dia a Dia, que vai ao ar todos os sábados, 11 horas da manhã. Agora, mais uma pergunta das ruas, para saber o que o povo está querendo saber, né? Vamos lá, povo pergunta. Doutora, existe cirurgia para rinite alérgica? Excelente pergunta. Então, assim, não existe uma cirurgia específica para rinite, tá? O que existe são cirurgias que se associam ao tratamento da rinite. Como assim? Então, a gente sabe que uma adenoide grande na criança, ela pode aumentar a obstrução nasal, ela pode aumentar a secreção, e isso faz com que os sintomas de rinite fiquem exacerbados. Ou então, um desvio de septo em um adulto, né? Então, quando a gente corrige esse desvio de septo, que a gente faz a septoplastia, a gente diminui a obstrução nasal, então, de uma maneira ou de outra, a gente acaba facilitando o tratamento da rinite. Uma cirurgia para redução dos cornetos, né? Que é a famosa carne esponjosa dos adultos, que a gente faz, que a gente diminui o tamanho desses cornetos, então também eu abro espaço, então eu diminuo a obstrução, consequentemente eu melhoro esse tratamento da rinite. E também a cirurgia de sinusite, né? Eu sempre falo para os meus pacientes, uma rinite não tratada pode evoluir para uma sinusite. E a diferença existe, rinite é uma coisa, sinusite é outra. E normalmente a sinusite, ela vem dessa rinite não tratada. O que eu falo? Rinite tem cura? Não, rinite não tem cura, infelizmente, mas a rinite tem tratamento, tá? Agora a sinusite, ela tem cura. Tem cura. E tem prevenção. Isso que é muito importante. Nós vamos a mais uma participação da população nas ruas da cidade. Vamos lá. O povo pergunta. Doutora, tem vacina para rinite alérgica? Tem, tem vacina para rinite alérgica. Então, quando a gente faz a investigação do nosso paciente, a gente faz o teste de alergia, que dura cerca de 20 minutos, e é um paciente que não tem contraindicação para vacina, a gente pode pegar aquilo que o paciente tem alergia e fazer, a gente manda fazer uma vacina específica para esse paciente, para que ele aumente a quantidade de anticorpos contra aquilo que ele tem alergia. Por exemplo, tem alergia de poeira, que são os ácaros, né? A gente pega a espécie do ácaro que você tem alergia, faz essa vacina, né? E o paciente começa a tomar. Alimento também. Pega daí o tipo de alimento, né? Exatamente, alimentos também, tá? Camarão, geralmente, né? Isso, mas o mais comum ainda é para a parte respiratória, porque os alimentos, de uma maneira geral, a gente consegue evitar, né? Agora, por exemplo, a parte respiratória, ácaros, então, às vezes, o paciente trabalha num local que tem carpete ou, então, animais, né? O paciente tem um bichinho que é o filho dele. E não vai poder se desfazer do animal, né? Não, eu jogo o médico fora, mas eu não jogo o meu cachorro, tá? Eu sempre falei isso. E como é que faz daí para você ter um animal em casa ou ter uma criança com renite junto com o animal? Então, a gente tem, né? Eu sempre falo quando a gente vai dar aula, enfim, a gente conversa que a primeira coisa é o controle ambiental. Então, a gente tenta fazer uma política, né? De redução de danos em casa para esse bichinho, às vezes, não entrar no quarto, enfim, né? Não dormir com a criança. Não dormir com a criança, fazer a lavagem nasal de maneira adequada para que você tire aquele epitélio, né? Pelezinha morta do cachorro que fica, né? Do cachorro, do gato, enfim, que fica ali, né? No nariz do paciente e acaba desencadeando sintomas. Mas o tratamento padrão ouro hoje é a vacina para renite. Então, se você tem um bichinho, você tem alergia a esse bichinho, você acaba, a gente acaba fazendo a vacina de renite com excelentes resultados. Beber muita água é bom para renite? A hidratação é sempre excelente, né? Para a parte da hidratação, né? De uma maneira, tanto o aumento da ingesta de água quanto a hidratação nasal, através das limpezas nasais. A limpeza com soro, é isso? Isso, com soro. A inalação até, ela ajuda, porque ela umidifica, mas hoje a gente sabe que a limpeza nasal, ela é superior à inalação. Limpeza, então? A limpeza. É o principal. Isso. No caso dessa adenoide, adenoide é carne esponjosa, é isso? Isso, adenoide, o pessoal chama, assim, de carne esponjosa na infância e a carne esponjosa dos adultos seria os cornetos, que a gente comentou anteriormente. E por que que aparece isso? Então, a gente tem até uma predisposição genética, né? A ter aumento de adenoide, mas alguns pacientes até por infecções de repetição, até um próprio quadro de alergia, acaba sendo predispostos a terem uma adenoide de tamanho maior. Leva ronco, né? Leva ronco. Então, todos temos adenoide quando criança, tá? O problema não é você ter adenoide, o problema é você ter aumento de adenoide. Em criança? Em criança. É, a doutora Renata Beck fala muito em criança porque ela é mãe de gêmeos. Maravilha, né? É muito bom. E pode ser crônica a adenoide? Pode, pode sim. Então, quando a gente vê, né, que essa criança tem muita infecção de repetição, né, começa muitas vezes a alterar o ouvido, a gente conversou no outro bloco sobre a perda auditiva-condutiva por excesso de secreção, ou uma criança que começa a ter atraso de fala, a gente tem que começar a investigar adenoide. Começa a respirar pela boca? Respirando pela boca, dentinho entortando, adenoide. Alerta, né? Alerta. A faringite é um problema também da autorrinolaringologia, onde é que fica a faringe? A faringe, na verdade, né, é toda a mucosa da região oral, toda a mucosa da boca aqui atrás. Pescoço aqui. Então, pra trás das amígdalas, a gente tem essa questão da faringe. E tem sintoma pra isso, pra faringite? A faringite, ela pode dar dor de garganta, ela pode dar mal-estar, ela pode irradiar, né, fazer dor aqui na região do ouvido. E é contagiosa ou não? Se for uma faringite viral, uma faringite bacteriana, ela pode sim ser contagiosa. E tosse, espirro, pode ser sintoma? A tosse, principalmente. Principalmente uma tosse mais seca, assim, um desconforto na garganta, pode ser sintoma. O que pode piorar pra terminar o programa? O que pode piorar, na verdade, são os fatores, né, que desencadeiam esses sintomas. Então, se eu tenho um paciente que tem alergia de ácaro, né, eu não quero que esse paciente fique num ambiente que tenha aquilo, né. E se ele precisa ficar, ele precisa tratar, né, não tem jeito. Então, assim, lavagem nasal, ingerir líquido, medicamentos, que hoje a gente tem medicamentos extremamente seguros, que não viciam no nariz, não é aquele remedinho que você coloca e abre. Então, a gente tem coisa pra fazer, tá? A gente pode fazer vacina. O que não pode é você deixar uma complicação de uma faringite, uma complicação. Uma rinita não tratada, eu vou ler pra sinusite, faringite, laringite e pode fazer uma perda crônica da voz. No programa de hoje, falamos muito sobre ouvido, nariz, garganta, enfim, problema da otorrino, né. E conosco, ela é formada pela Federal, trabalha na Ipo, a doutora Renata Becker, né, que deu pra nós, na verdade, aula, né, nessa área, nessa especialidade. Agradeço muito, doutora Renata, muito obrigado, um grande abraço e até a próxima. Até. E agradeço você também, telespectador. Muito obrigado pela grande audiência, é incrível, né. São 19 capitais, são 2.170 cidades e a audiência, eu atesto isso pela mídia. Eu fico vendo ali o YouTube, né, agora que a Sky também, a Sky é uma audiência incrível. Então, muito obrigado a você, telespectador, e até a próxima semana, hein. Encontro marcado, 11 horas da manhã, aqui na TV Evangelizar. Até lá.